Música Olá meus amigos, hoje eu trago para vocês um brinquedo origami, muito fácil de fazer, que é este aqui Faz lembrar muito da nossa infância, pelo menos a mim faz-me lembrar da minha infância Nós brincávamos muito na nossa infância com este brinquedo origami Por exemplo, costumávamos, só para dar um exemplo, pedir um número de 1 a 10 Por exemplo, se pedisse o 2, dávamos 1 e 2 Aí escolhemos o símbolo, por exemplo, a borboleta Por exemplo, na borboleta diz, um bom amigo vale ouro Aí vocês podem escrever as frases que vocês mais desejarem Tenho várias frases escritas Por exemplo, siga em frente O amor verdadeiro nunca morre Você é um campeão Você é um vencedor Por exemplo, se você quiser colocar palavras de incentivo Então é isso meus amigos, espero que vocês gostem do nosso vídeo Se inscrevam no nosso canal E até uma próxima oportunidade Beijinhos, beijinhos E já agora, um bom Natal Olá, olá meus amigos Hoje eu trago para vocês uns brinquedos de origami Estes brinquedinhos Para quem não conhece, abre e fecha Nós costumávamos colocar Aqui números ou letras E depois da parte de dentro Costumávamos colocar dizeres Frases Como por exemplo Gosti És o maior Não vales nada És o rei És o príncipe Pronto, essas coisas assim Então eu fiz dois Fiz um rosa E um amarelo E vou fazer Um branquinho Vamos precisar de uma folha 20 por 20 Uma folha normal Uma folha ao ofício E vamos começar por Fazer as nossas dobras Dobrou no meio Em volta Vou abrir através do meio Agora Dobramos ali uma aula E vamos lá Agora vamos unir. Ponta com ponta, vamos fechar aqui, vamos dobrar, fechou aqui também, deste lado, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Virou, e vamos dobrar este. Agora vamos girar. Dobra. Dobra deste lado. Dobra aqui. Dobra. 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 Assim. Dobra. 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 E... FGU... E agora é só aplicar, podemos decorar ou podemos deixar assim. Podemos oferecer aos nossos filhotes e eles depois decorarem conforme bem entenderem. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até uma próxima oportunidade. Se inscreva no canal.